A cento e vinte na estrada Chorando na madrugada Eu vou, meu amor me deixou O som do rádio ligado Coração despedaçado Eu vou, sofrendo sem seu amor Se ela soubesse o que eu sofri Quando me disse adeus Ela jogou minha aliança E toda a minha esperança No chão Levou cada sonho bom E agora sigo sozinho Na minha estrada de espinhos Eu vou, sofrendo sem seu amor Se ela soubesse o que eu sofri Talvez pudesse voltar pra mim Mas cada dia Distante dela Aumenta mais a saudade e a dor Vem, meu amor Volta pra casa, amor Vem, meu amor Volta pra mim Se ela soubesse o que eu sofri Talvez pudesse voltar pra mim Mas cada dia Distante dela Aumenta mais a saudade e a dor 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 Aumenta mais a saudade e a dor